Hoje tem! Eu sei que menti E não dei valor Mas eu nunca me entreguei pela metade Mereço uma chance, por favor Você tem que decidir Você tem que me falar Eu não vou ficar aqui Se você não perdoar A porta foi tão grave assim Pra você esquecer o que passamos E por um fim Você tem que me ouvir Se quiser continuar Tem que confiar em mim Não vou mais te magoar Já passei da fase de Brincar com o coração De quem mais gosta de mim E se fica tudo bem No final você já sabe Vem que hoje tem Tô morrendo de vontade De te agarrar gostos Como a gente faz E se fica tudo bem No final você já sabe Vem que hoje tem Tô morrendo de vontade De te agarrar gostos Como a gente faz Vem! 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 Tudo que eu fiz por nós Você já sabe Não quero explicar Tudo outra vez Não Eu sei que menti E não tem valor Mas eu nunca me entreguei pela metade Mereço uma chance, por favor Você tem que decidir Você tem que me falar Eu não vou ficar aqui Se você não perdoar Pois não foi tão grave assim Pra você esquecer o que passamos E por um fim Você tem que me ouvir Se quiser continuar Tem que confiar em mim Não vou mais te magoar Já gostei da fase de Brincar com o coração De quem mais gosta de mim E se fica tudo bem No final você já sabe Vem! Que hoje tem Tô morrendo de vontade De te agarrar Gostos Como a gente faz Só a gente faz E se fica tudo bem E se fica tudo bem No final você já sabe Vem! Que hoje tem Tô morrendo de vontade De te agarrar Gostos Como a gente faz Vem! Se fica tudo bem No final você já sabe Vem! Que hoje tem Tô morrendo de vontade De te agarrar Gostos Como a gente faz Só a gente faz E se fica tudo bem No final você já sabe Vem! Que hoje tem Tô morrendo de vontade De te agarrar Gostos Como a gente faz É!